E aí galera ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vou mostrar para vocês como saber quantas visualizações seu canal tem por dia. Você pode ir pela opção gerenciador de vídeos ou então clicar na logo do seu canal e clicar em estúdio de criação. Nesse local basta você clicar aqui em analytics. Vir na opção visualizações. Pronto, aqui mostra quantas visualizações seu canal teve por dia. Você pode escolher a opção todo o período. Essa semana, semana passada, este mês, geralmente eu escolho a opção dos últimos 30 dias. Então, está aqui. Se eu ver aqui, no dia 31 do 12 teve 1.493. E no dia 5 do 1, 2.892 visualizações. E aqui 2.905, dia 27 do 1. Essa é a média que teve de visualizações no canal durante esse período de 30 dias. Um total de 75 mil visualizações e minutos assistidos, estimados, de 210.409. Então é bem simples, bem fácil. E aqui abaixo mostra quantas visualizações cada vídeo teve. Aqui vocês também podem olhar o gráfico multi-linhas. Vocês podem olhar aqui pelo gráfico de área. gráfico de pizza. Mostrando aqui quantas visualizações cada vídeo teve. Então, é um vídeo bem simples. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e fique de olho nas novidades. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.